Olha só com que criatura eu estou! Provavelmente vocês não estão me vendo. É porque eu estou embaixo da terra. Surprise! Eu estou aqui com um verme. Aqui ó, vermezão monstruoso. Vamos ver se a gente consegue capturar alguns dinossauros desprevenidos. Eu consegui aqui derrotar esse Elder Dragon gigante. Capaz, galera. Capaz, eles já estavam aqui. Aqui ó, olha o tamanho desse monstro. Ele é gigante, não dá para ver direito o tamanho dele, mas realmente ele é colossal. Aqui nós temos um daqueles alienígenas mesmo gigantescos aqui do lado. E ali tem um golem de lava, olha só. Está bem aqui caído. Conseguiram derrubar ele, não sei como, velho. E eu aqui, né? O vermezito. Vamos lá então, eu vou explorar aqui esse ambiente à procura de outros dragões. Vamos ver se a gente vai conseguir localizá-los. Eu vou tentar chegar por aqui ó. Vamos lá, eu acho que se eu não me engano, eu acho que é para cá. Mas você tem certeza disso? Tenho. Mas você tem certeza mesmo disso? Tenho. Os meus sentidos aqui estão dizendo que a localização do oásis é para cá. Então vamos para lá. Espero conseguir localizá-los. Vamos devorar aqui ó. Aí ele vai estar de boa aqui ó. Vamos ver ó. Vai estar de boaça aqui. Aqui e de repente... Voa lá! Surge aqui um enorme verme gigantesco e devora ele. Beleza. Vamos lá agora. Bora. Vamos capturar esses meliantes. Estou chegando aqui próximo ao... Opa! Olha só! Já estou vendo ali um bicho caído. Será que ele está morto? Vamos ver. Não. Ih, o dragão vai estar dormindo. Olha só, mal cheguei aqui no oásis. Só deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Ih, não tem nada aqui ó. Aproveitar que ele está dormindo de boa. Vamos lá. Só chegar embaixo aqui certinho e... Foi! Peguei! Toma! Peguei! Toma essa! Opa! Voltamos aqui para baixo. Caraca galera, eliminamos. Aí peguei de novo. Bora para baixo! Coitado velho! O cara estava dormindo de boa. E pegou. Caraca, a gente precisa comer velho. Vamos comer. Vamos comer. Vamos alimentar aqui. Tentar segurar ele. Espera aí. Calma aí rapidão. A gente devora. Vamos pegar mais... Que isso! Caraca! Chegou o... Caraca, veio o Albert... O Albert tentou me atacar. Até me enrolei agora. Ah, está fugindo não amigão. Vai fugir não. Vou tentar dar a volta aqui e pegar ele. Ali, 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 ali ó. Caraca, que susto velho. Aqui, toma. Toma. Peguei. Ah, não consegui. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, toma. Peguei. Aí, toma. Caraca, velho. Aí, ó. O cara deve ter tomado o moço. Eu tomei um susto na el. Cheguei a me enrolar. Tá, vamos devorar esses dragões aqui agora. Aquele e esse aqui. Espera aí. Só deixa eu chegar mais aqui, ó. Pronto. Perfeito. Vamos devorar eles. Aí depois a gente fica escondido e espera chegar mais alguém. Muito bom. Esse Wyvern provavelmente estava escondido no meio do mato. E eu nem vi ele direito. Pronto. Vou ficar mais ou menos por aqui. Eu só vou me alimentar agora. E aí a gente já caça outro. Eu estava aqui me alimentando desse Wyvern. E olha só o que apareceu ali, ó. Ele está comendo aquele dragão. Ele está comendo ali, ó. Chegou outro minhocão. Vou tentar me socializar com ele. Vamos ver. Eita. O que é isso? O cara está comendo a minha carcaça, velho. Será que eu deixo? Vou chegar perto dele aqui, ó. Surprise, amigão. Opa. Oi, o que é isso? Caraca. Ele está tentando me atacar, velho. Ah. Se escondeu, humilhante. Cadê ele? O que é que ele foi? Vamos voltar para a terra. Para a terra não, né? Para ele... Vai, desapareceu, velho. Aqui. Aí, atrás dele. Toma. Toma ataque. Aqui, é briga de... Briga de velho e maldito. Briga de minhocão. E, rapaz? Vou atacar ele. Ah. Ele fugiu. Não. Ele escapou de... Ali está ele. Bora, 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 bora. Aí, vamos pegar para ele atrás. Aí, ó. Surprise. Toma essa. Toma... Bora, bora. Vamos fugir, vamos fugir. Vamos deixar ele quieto. Aí, ó. Ele está tentando. Não, eu vou aqui fugir o quê? Eu vou encarar ele. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Está por aqui, ó. Lá está ele, lá está ele. Vamos lá. Ele está me procurando. Ele está me procurando. Ele está girando até. Opa! E aí? Toma essa. Vou voltar. Eu acho que eu não estou dando muito dano nele. Eu acho que não. O bom que ele errou todos. Na real. Onde é que ele está? Deixa eu ver. Tem o Ivor. Nossa, o cara pegou e levou minha comida embora. Cadê o maluco? Olha ele. Caraca. O cara está mó longe, velho. Está indo embora, eu acho. Está girando. Está procurando. É, eu vou deixar ele. Vamos deixar ele. Ele está procurando ainda, né? Ele acha que eu vou atacar. Mas eu vou deixar ele lá. Isso, vai embora. Ó, voltou. Beleza. Legal que ele levou minha comida, né? Mas tranquilo. Vamos deixar passar essa. O que a gente vai deixar passar? Vamos só esperar aqui para ver se ele vai voltar? Deixa eu ver. Acredito que não, mas nunca se sabe. Ele pode estar me procurando, na verdade. Pode ser que ele nem tenha ido embora. Estou de olho aqui. Estou olhando para todos os lados. Se aparecer, já era. Uma eternidade depois. Estou chegando já em outro oasis aqui. Eu decidi sair daquele porque não chegou ninguém. Eu fiquei um tempão lá e não apareceu. Então, eu decidi migrar para outro. E olha só, vamos lá. Chegando aqui. Opa! Já estou vendo ali, ó. Um Ivor. De boa na pedra. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Tá, tem um dragão caído ali também. E tem ali um pequenininho, ó. Bem ali, ó. Passou correndo. E eu acho que não deu para ver. Mas tem um pequeno aqui no meio do mato. Bem aqui, ó. Não, mas o pequeno a gente vai deixar, galera. O pequenininho a gente deixa. Vamos focar nos grandões. Eu posso roubar a carcaça do cara aqui, ó. Vou roubar. Se liga, se liga. Ele está de costa, ó. Foi. Opa, a carcaça é minha aqui, ó. Deixa eu desfrutar um pouco da carcaça. Aí, ó. Peguei novamente. Tomo mais uma. Pronto. Eu tenho que tentar comer ainda. Eita, eita. Está vindo aqui, ó. Olha só. Ficou brava. Vou tentar de frente aqui, ó. E aí, surprise. Ah, quase peguei, velho. Nossa, o fogo também passou perto de mim. Vou tentar mais uma vez. Vamos atrás. Aí, ó. Vou pegar no ar. Vou pegar no ar. Ah, quase, velho. Passou perto. Está dando uma volta. Vem. Vem, dragãozinho. Vem. Isso. Ele está atacando fogo. É isso mesmo? Aqui, ó. Toma. Ah, quase peguei. Novamente. Deixa eu voltar para cá. Ali, eu vou tentar esperar ele descer um pouquinho. Ou ela. Não sei se é firme ou macho. Aqui, ó. Aqui. Foi. Toma. Ai, quase peguei. Ah, velho. Não saí a tempo. Aqui, ó. Toma. Toma. Ah. Quase de novo, velho. Está muito alto. Você não é tão bom assim. Peraí. Vamos se afastar um pouco dela. Vamos seguir, vamos seguir. Aqui, ó. Opa. Surprise. Quase peguei. Está tentando me morder ainda por cima. Aquele filhote provavelmente está traumatizado agora. Caraca, aqui, ó. Ai, jurou, velho. Peraí. Espera ela descer. Ela vai cansar uma hora, eu tenho certeza. Três semanas depois. Aqui, ó. Está mais pertinho. Um, dois, três e... Foi. Peguei. Toma aí. Caraca. Toma essa. Finalmente consegui pegá-la. Muito bom, galera. Agora esse oasis é completamente nosso. Muitos meses depois. Eu estava aqui indo para o outro oasis e olha só o que eu encontrei. Cinco desses vermes gigantes. Ih, o que aconteceu aqui? Deve ter rolado uma batalha contra os dragões, mas... Não tem dragão nenhum aqui, então eu não sei o que aconteceu. Brigar entre si? Caraca, olha só quantos, velho. Bom, já vou saindo daqui. Vou seguir a minha viagem, porque o nosso objetivo mesmo é ir migrando de oasis a oasis. Mas também eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí também de escolher os outros dragões e wyvers ou até monstros que vocês querem ver. Deixe o seu like. Valeu. Até mais e tchau. Opa, acho que ali... Ah não, ali na frente só algumas pedras. Eu já achei que tinha uns dragões ali deitados. Mas não. É muito grande para ser uns dragões. Só se fosse o Wilder. Aí sim, o Wilder é monstruosamente gigante. Hoje eu vou chegando de relance aqui para ver. Espera aí, rapidão. Só para ver se tem algo. Eu já estou com fome de novo. Caraca. Essa fome até que desce rápido, hein. Não tão rápido, mas desce. Olha só. Vamos ver. Não tem nada aqui. Isso aqui é o quê? Isso. Ah, tem um bichinho aqui só. Será que dá para comer? Ó. Comi. Não é que comi ele. Muito bom. Então é isso. Valeu. Até mais e... Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma